Música Fala galera, cara, beleza? Fala, gente, aqui é o Top 5 Hoje, quarta-feira, eu estou aqui para vocês Especiais do Top 5 Estamos aqui falando A respeito sobre o Top 5 Crack de todos os continentes Hoje é a respeito Sobre o Top 5 Da Europa Então, se você acha que Cristiano Ronaldo Vai estar nesse Top 5 Sinto-me informar, e o Pogba Sinto-me informar que não O valor do Cristiano Ronaldo caiu Por questão da idade Do clube De outras coisas, acabou Caindo para Se eu não me engano, o valor dele está entre 60 e 70 milhões De euros E o Top O Top 3, né? São tudo avaliados em cerca de O mais caro jogador é de 160 milhões de euros E se você já Sabe quem Ou você tem uma noção De quem é que seja Esse jogador Que está avaliado em cerca de 160 milhões de euros Já deixe o seu like aí Ative o sininho Compartilhe E bora para o vídeo Bom, eu trago aqui Eu fiz uma pesquisa De todas as seleções Bem ranqueadas Da FIFA Em relação a jogadores Que São mais caros Que estão em seus clubes Que tem mais mídia E eu trouxe aqui Para vocês o Top 5 O quinto lugar está recheado De jogadores com o mesmo valor Então eu vou começar aqui Pelo quinto lugar Que são eles O Sterling Do Manchester City O Kimmich Do Bayern de Munique E o Bruno Fernandes Do Manchester United O Sterling É ponta direita Ou ponta esquerda Se eu não me engano O Kimmich É o volante Do Bayern de Munique E o Bruno Fernandes É o meio ofensivo Do Manchester United Ambos estão avaliados Em torno de 90 milhões de euros Esse é o Top 5 Em quinto lugar Do continente europeu Avaliados em euros E em quarto lugar Temos aqui O Kevin De Bruyne E o Lukaku Ambos estão avaliados Em 100 milhões de euros O De Bruyne No caso Ele é jogador Meio campista Do Manchester City E o Lukaku Centroavente Da Inter de Milão E medalha de bronze Aqui do Top 3 Jogador mais caro Ele que muitos Muitos jogadores E aliás Muitos torcedores De qualquer país Gostam do futebol dele É ele O querido Dos ingleses O Harry Kane O jogador mais caro O centroavente Do Tottenham Old Spores Com avaliado Em cerca de 120 milhões de euros É o Top 3 Do terceiro jogador Mais caro Do continente europeu Da Terra da Rainha O Harry Kane O britânico E em segundo lugar Temos ele O norueguês O Haaland Avaliado em 130 milhões De euros Esse é o segundo Colocado Do Top 5 Europeu Aqui pra vocês O Haaland Que é jogador Do Borussia Do Ottenham Da Alemanha O centroavente E em primeiríssimo lugar Com diferença De cerca de 30 milhões de euros Ele O Mbappé Do francês Do time do PSG Do time do Denmark Ele é avaliado Em cerca de 160 milhões De euros É o jogador Mais caro Até agora Do mundo E se não for Do mundo É da Europa O jogador Mais bem Mais bem Avaliado No Top 5 Europeu Então é isso Espero que vocês tenham gostado Perdão Que falhou um pouco A minha voz Mas espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Esse Top 5 Curioso Sem o Cristiano Ronaldo Nesse ranking De jogadores caros E é isso É a transmissão de quarta-feira Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus Fui 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 Tchau 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 Obrigado.